Eu vou mandar a vida Eu quero, eu quero, eu quero Automaticamente 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 Quando ela escuta Já quer enganchar Ela fica uma luta Vai, vai, gente Puta Automaticamente Quando ela escuta Autor ou surta Autor ou surta Ai, gente Quem não vai dar não Pra poder parar não Tá querendo amores Toda que não vai dar não A criança,三 Quem é a criança? Criança tá aqui? Ou tá aqui? Tá aqui? E ela quer fazer o quê? E ela quer fazer o quê? Que eu sou mãe de piva Que eu sou mãe de calça Quem olha o nosso pão de fio É o seu mãe de calça Que eu sou mãe de calça Quem olha o nosso pão de fio É o seu homem Menina, faz bomba E ela faz amiga Vai bomba Na caramba E ela faz amiga Calça Quem olha o nosso pão de fio E aí E aí E aí E aí Que tá no arraso Samba Na minha amiga vai samba Na cara da inimiga vai samba Chega Que é só a gente de causa Que é só a gente de vida Que é só a gente de causa Que é peito, que é bunda até Que é só a gente de causa 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 Que é só a gente de causa